Olá, Reda Serpentes! Eu vim te perguntar em quanto tempo dura um ovo de cobra pra ele se chocar e nascer um filhote. Porque aqui eu encontrei uns ovos, mas eu não sei se é ovo de algum tipo de cascavel ou alguma cobra do pensonhenta. E eu moro aqui na Milhão Ceará, meu nome é Felipe, tá ok? Ok, meu parceiro Felipe aí do Ceará, não é isso meu parceiro? Olha Felipe, muito obrigado por você participar aí do quadro Pergunte ao Rei. Gostei muito de receber seu vídeo, você é um garoto aí super bacana. Aqui nós tratamos de uma cascavel, que eu acabei de capturar esse animal na natureza. E Felipe, para responder aí a sua pergunta, sobre quanto tempo demora um ovo de cascavel, que nem você falou aí meu querido. Olha, não se sabe uma quantidade de dias certos. A cascavel ela não põe ovo não, então com certeza eu tenho desses ovos que você encontrou aí, sem saber se é de cascavel. De cascavel eu garanto a você que não é. Porque as cascavels já botam os filhotes prontos, elas permanecem com os ovos na barriguinha e eles reclodem aqui dentro da barriguinha dela. Eu acredito. Ó, a cascavel, ela mantém os ovos na barriga e eles reclodem dentro da barriga e os filhotes já nascem prontos, ok? Então, uma coisa eu posso garantir para você que os ovos que você encontrou aí não é de cascavel, ok? Pode ser de outra serpente ou também pode ser de cagado, pode ser de jabuti, pode ser de alguma ave. Mas da cascavel eu garanto a você que não é. Respondendo a sua pergunta aí, elas já botam o filhote pronto. Quanto tempo dura um ovo de cobra para se chocar? Quanto tempo ele vai demorar para eclodir? Eu não posso afirmar para você porque varia muito de cada espécie. Eu sei que o mais rápido que a gente tem aí a nascer o pintinho é o das galinhas, das aves, é bem rápido. Vinte e poucos dias o ovo, tendo a presença da mamãe, mantendo a temperatura controlada ali em cima dos ovos, vai eclodir bem rápido. Já as serpentes, elas botam o ovo naquele local ali e elas saem do local. Elas não precisam continuar no local, não precisam da presença da mamãe em cima do ovo para que esse ovo venha a eclodir. Então é assim, demora. Tem deles que demora dois meses, três meses, até quatro meses. As serpentes demoram para ter seus ovos eclodidos aí na natureza. Então a resposta para você é essa, não tem um tempo exato, ok? Vai variar aí de cada espécie. Na sua pergunta sobre cascavel, que eu posso garantir para você que os ovos que você encontrou não é de cascavel, porque a cascavel não bota ovo, ela já para os filhotes pronto. E aí, está respondido a você aí, Felipe, aí do Ceará, não é isso? Muito obrigado aí por você participar do quadro Pergunte ao Rei das Serpentes. Está valendo. Olá, Rei das Serpentes, eu sou sua fã. E meu nome é Maria Graziele. O nome do meu canal também é Maria Graziele. Eu moro em Juazeiro do Norte, tenho 11 anos. E eu gostaria de saber qual é a melhor cobra para se criar em casa. Ok. Maria Graziele Neis, de Juazeiro. Juazeiro do Norte, no meu querido Ceará. Olha, Graziele, muito obrigado aí por você estar participando aí do quadro Pergunte ao Rei. Desde já quero agradecer a você aí por você vir aqui. E deixar aí sua resposta aí. É uma das primeiras garotas que está participando aí do quadro Pergunte ao Rei. Muito obrigado, viu? Olha, minha querida, eu aconselho que não adquira uma serpente para você criar esse animal em casa, porque poucas pessoas vão saber manter um animal desse em cativeiro. Então, serpente, peçonhenta, nem de brincadeira você pode pegar um animal desse. Não pega nem de brincadeira, porque vai se envolver em acidentes, de certeza. Criar uma serpente em cativeiro, eu sempre peço aos fãs que não façam isso. Não crie esse animal em cativeiro, porque na maioria das vezes você não vai saber se o animal está doente, se o animal está com fome, se o animal está com sede. Então, você vai ter dificuldade nessa área. Então, eu peço que não crie o animal. Procure outro animal, crie um gatinho, um cachorrinho. Aqueles coelhinhos. Também tem os ratinhos hamsters, cachorrinhos de pequenos portos. Cria outro animal, mas evite criar serpente. O Jiboia Brasil é uma empresa que tem aí para o lado de São Paulo, legalizado, que eu sou contra. Eu sou contra aquela empresa ali, porque eles visam só a parte do dinheiro. Eles vendem aí uma serpente. Você quer comprar serpente, você entra aí no site, aí você compra no Jiboia Brasil uma serpente pagando, não sei se chega aí a dois, três mil reais. Um absurdo o preço de um filhote de Jiboia. Aí passa para uma pessoa, na maioria das vezes, a pessoa não vai ter nenhum local certo para criar esse animal. Esse animal vai fugir. Seus vizinhos não sabem que você criava aquele animal, então provavelmente 90% da população vai matar o animal. Ou seja, você vai pagar dois mil reais num filhote de Jiboia. Esse animal pode fugir para a casa do vizinho. O vizinho vai pegar um pedaço de pau e vai matar o animal. E é assim, a cultura do Brasil é matar as serpentes. Então, é complicado. Eu sou contra a venda da serpente, eu sou contra o comércio dela, eu sou contra manter a serpente em cativeiro. Se você fosse um pesquisador, um estudioso desse animal, tudo bem, você podia até ter alguns serpentes mantido em cativeiro, porque você ia saber controlar o animal, você sabia a hora certa de você tratar bem esse animal. Eu aconselho que não crie serpentes em cativeiro, ok? Então está dado aí o recado. Muito obrigado, Maria Graziele, por você estar participando aí. Muito obrigado, viu, gatinha? Está valendo, vai lá. E aí, rei? Estou aqui de noite para gravar esse vídeo para você. É tadinha, né? Já está noitocente, deve ser umas... Quase seis horas já. Eu quero essa resposta. É verdade ou mentira? Porque minha avó disse, se se assoviar à noite, ou qualquer hora chama a cobra, duvida aí, rei, você não é o rei da serpente? Me responda aí. Falou e até mais. É nóis, viu? Ok, meu parceiro. Bem interessante a sua pergunta. Apesar de você não ter falado o seu nome aí, eu sei que você pertence aí ao estado de Alagoas, porque eu conheci pelo DDD aqui da... na ligação aí no WhatsApp, eu percebi que você pertence ao estado de Alagoas mais preciso, na capital, Maceió. Muito obrigado por você estar participando aí do quadro Pergunte ao Rei. Você é um garoto super bacana. Gostei aí da sua pergunta. É bem interessante a forma que você gravou e duvida o rei responder, né? Então, vamos lá. Olha, gente, eu fico um pouco assim... preocupado e não tenho explicação nessa área quando o idoso, o meu avô, a minha avó, que nem o garotinho falou aí. Rei, me responde uma coisa. Mas é verdade que assoviar à noite, assoviar à noite, vai chamar a serpente? Existe esse mito. A avó desse garoto, gente, passou para uma criança, é um absurdo uma coisa dessa. Ou seja, a avó dele não tem o conhecimento, com certeza ouviu falar, conversas que pertencem aos folclores. Então, passou aí para o netinho dela, fazendo com que esse garotinho acreditasse numa babaquice dessa. Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que serpente não escuta barulho. As serpentes, elas não têm esse órgão auditivo aí. Ela não tem ouvido. Para ouvir, ela não vai ouvir. Então, já fica fácil de você entender o quanto é mito. Esse negócio de você emitir um som, você deu uma pancada, bateu na cobra e causou um ferimento. A cobra vai te esperar por 2, 3, 10 anos. Isso é mito, isso é mentira, isso não existe. Existem muitas mentiras relacionadas às serpentes e os mais velhos sempre alimentam esses folclores, sempre estão passando para os jovens que isso é verdade, que cobra isso e cobra aquilo. Na verdade, estão mentindo. Então, respondendo a sua pergunta, meu querido, é mentira. A sua avó só mentiu para você porque ela ouviu falar, ela alimenta os folclores, ela deu ouvido a quem mentiu para ela. Isso nunca existiu. Você pode assoviar, você pode gritar, você pode fazer o barulho que for, a serpente não escuta. A serpente não tem ouvido, ela não vai escutar o barulho, ok? Então, fica bem claro que assoviar a serpente não escuta. Muito obrigado a você por participar do quadro Pergunte ao Rei. Venha mais vezes aí no canal, você mostrou ser fã e o Rei das Serpentes está aqui respondendo a sua pergunta. Mais um belo vídeo aí feito de Arundo Bal, o Rei das Serpentes, mostrando aí para a galera que é natureza aqui em nossa região, ok? Ok, galera, vamos aprender aqui com o Rei das Serpentes, se inscrevendo no canal e agora preenchendo esse quadradinho aqui, vocês vão ficar informados de todas as postagens do Rei das Serpentes. Sejam todos bem-vindos, ok?